Restaurante Nuro, o melhor restaurante árabe do Brasil. Eu sei quem que é o editor, ó. Se você não deixar essa parte, eu vou atrás de você. Eu sei onde você mora, tá? Que absurdo. Pessoal, vocês sabem o que um árabe come no seu dia a dia? Vamos descobrir agora, nas comidas do mundo. Sejam muito bem-vindos ao Hora Épica, esse canal maravilhoso. E hoje o quadro Comidas do Mundo com a comida do Líbano ou a comida árabe, Abur? Explica pra gente. Comida árabe, acho que comida árabe é melhor, né? Que é uma parada mais ampla, assim. Eu trouxe muita coisa que não é só do Líbano. Muito bom. Enfim, primeiro de tudo, gostaria de agradecer a participação aqui do Abud. Tem que agradecer mesmo, custou 400 reais que eu comprei, eu quero deixar claro aqui. Muito obrigado por trazer esse conteúdo maravilhoso pra gente aqui, de graça. Esse vídeo tá ficando cada vez mais caro. Esses caras, você vai pagar pra ele? Não, não. Não, eles são assim. A gente vai pagar no Jabá. Gente, esse vídeo é patrocinado pelo restaurante Nur, que é o melhor restaurante árabe do Brasil, localizado aqui em São Paulo. Você pode achar as informações do restaurante na descrição do vídeo. É isso aí. Eu queria primeiro dizer que o Abud, nosso primeiro convidado dessa série aqui, foi algo que vocês pediram demais pra trazer. A gente tava sempre lendo os comentários. E o Itá, traz o Abud, traz o Abud, traz o Abud. A gente trouxe o Abud. Valeu, gente. Obrigado, obrigado. Explica pro pessoal o que é isso aqui. Eu sou um cara que não tem muita relevância e tal, então obrigado por ter chamado aí. O que é isso aqui que eu tô usando? Então, isso aqui o Baleano queria usar. Então, eu com medo de processar esse canal por xenofobia. O que é isso? 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 É que o problema é o seguinte, amor. O que é isso? O que é isso? A gente tem medo de fazer apropriação cultural. Entendi. Então, por isso que o Baleano tava um pouco relutante. Não é porque ele foi xenófobo, não. Ele tava com medo. Relutante é a palavra que eu tava procurando. Essa é a verdade. Obrigado. O que é isso aqui? Então, isso aí, na verdade, não. Na verdade, era uma fantasia do Aladim que eu tinha. Ah, meu Deus, eu trouxe. Ele tá aparecendo. Qual que é o nome do... O Apu. O Apu. O Apu. Tá igualzinho, irmão. Mas ficou bom. Abud, explica pra gente aqui um pouquinho qual que vai ser a ideia do vídeo. A gente vai fazer uma degustação do menu completo do Nur ou a gente vai ter divididos assim por pratos, um café da manhã, um almoço, uma janta? Como que vai ser? Não, olha o que eu fiz. Eu não trouxe nada do Nur, tá? Ok. Tudo bem. Ah, bom, bom. Não trouxe nada do Nur por quê? Porque, velho, eu não queria também exagerar da boa vontade de vocês, entendeu? De mostrar o Nur a todo momento e tal. Então, eu trouxe um café da manhã, eu trouxe um almoço, uma janta e uma sobremesa. Árabe. Completo. E não só um, entendeu? Eu trouxe vários de cada um, entendeu? Ah, então tem variação. Esse vai ser bom. Aí sim. Enfim. Então, vamos lá. E vai ter um que eu acho que vocês vão reclamar, mas... Assista até o final aí o vídeo aí. Vamos então aqui ao café da manhã. Estamos de volta com o café da manhã, mas antes eu queria perguntar. Abud, a produção trabalhou correto, tá certinho aqui? Tá muito errado, eu me sinto completamente desrespeitado aqui nesse lugar, tá? Meu pai vai assistir esse vídeo e ele não vai gostar disso. Então, o que que tá errado aqui na montagem do prato? Lembrando, foi a nossa produção que montou o prato aqui, que o Abud trouxe tudo, na verdade. É, era só o pão que deveria estar separado pra se comer o... O queijo. O que que é o pão aqui, desculpa, pergunto. O pão é a parte de baixo. Acho que é o pão normal, como a gente tem o pão árabe. Isso não é pão. Não, isso aqui é como se fosse uma pizza. Lá eles comem de manhã. Então, você acorda, vai lá, chega no cara... Você acorda, olha só, tem uma bomba, né? Aí você desperta, você reza... Ele pode falar? Ele pode falar, ué? Você reza, irmão. É ele que tá falando. Você reza e já resolve tudo, mas isso aqui é tipo... Uma pizza que você come de manhã. É, tipo um pão de queijo aqui. Ah, sim. Tipo, lá é muito comum. É basicamente pão com pão. E você pode dizer qual que é o nome mesmo? Não, não, é uma pizza, irmão. Isso não é um pão. E qual que é o nome desse de cima? Isso aqui é... Zatar. Zatar. Cara, mas... Queijo tem algum nome específico? Xenglish. 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 E o pão? Pão. Rebes. 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 Mas eu percebi aqui que é muita comida, cara. É muita comida. Isso serve a uma pessoa só? Só uma pessoa. Rapaz, então assim... É que eu trouxe várias variedades, na verdade, né? E aí, o que é isso aqui que me entregaram? Esse é o picom. Famoso picom. Esse que eu tive diarreia quando eu comi no Líbano uma vez. Legal, eu já trouxe pra mim. Comi pra caramba, eu trouxe pra vocês aqui, cara. O que é isso? Esse é o picom que dá diarreia, velho. E tá bonito o negócio. Você é patrocinado por isso aqui? Não. O que é isso? Isso aqui é... Já ouviram falar naquele... A vaca que ri? Aquele queirinho? Sim, sim. É igual, só que esse aqui é o do Líbano. Entendeu? Ok. É tipo aquele... Se você fizer, ele vai fazer piada. Quem que ri? É o polenguinho. Você não pode... Polenguinho, polenguinho! O cara aqui tá sério, ele faz piada com o polenguinho. Eu nunca fiz uma piada aqui. Eu falei que eu nunca comi, foi só isso que eu disse. Esquece a sua história aí. Esquece a sua história. É, a gente já passou por esse erro. Vamos comer. Vou abrir, peraí. Deixa ele abrir o picom aí. Ó, ó. Já viram alguma coisa abrir desse jeito? Só no Líbano. Ó. Parece uma fita, velho. Nossa, aguiabada. Ó o que vem aqui, ó. Aguiabada do Líbano? Vou dar um pra cá, tá aqui, ó. Eu vou começar por isso aqui, então. Então, isso normalmente se come com o quê? Se come com tomate, entendeu? Com pepino, entendeu? Entendi. Você joga um azeite e come. E a gente não tem nada disso aqui. É, e como é que faz? Vocês escravizam, os caras não dão nem comida. Como que eu como? Pra não comer errado. Pega um pouco o pão aqui, segura... É só rasgar. É rasga o pão. Pode rasgar o pão. Tá, vamos rasgar. Vou fazer igual o que você tá falando. Isso. Esse shanglish tem várias variações. Tem com zatar também, tem com pimenta. São essas ervas que estão em cima da nossa pizza. Tá, aí eu pego um pouco desse queijo. Isso, pego o queijo. Coloco em cima aqui. Isso. Agora, meio que dá uma fechadinha assim com a mão. Só assim? Aí. Assim. Taca pra dentro. Hum. Cara, é muito bom. É apimentado, né? É meio apimentado. Baleia não vai gostar no sentido que ele vai achar forte pra caramba. Não, não é tão forte não. É gostoso. Muito bom. Ele é gostoso, mas tá assim, ó. Em mim. Tô vendo aqui. Para, para. Mais água. Cadê água? Cadê água? Não tem água. Cadê? Nossa, os caras já acordam comendo pimenta, bicho. Você viu? Ali é loucura, né? É guerra, né? Não, mas é muito... Eu tô brincando. E esse outro aqui? Como que a gente come? Esse aqui é assim mesmo. Com a mão, com a mão. Isso. Sem frescura, sem garfo e faca, entendeu? É isso. Hum, é bom. Imagina isso quente, saindo lá do forno lá, entendeu? Do forno pesquinho. É maravilhoso. Ah, não é frio igual a produção trouxe, não é frio. Não, não é. Não é, não é. Não é frio. Uma curiosidade, fora a bang, o que o pessoal toma no café da manhã? Eu trouxe também. Então, produção... Mas eu trouxe assim, não é bem de manhã. De manhã? Não, tudo bem. Então eu te deixo para a próxima refeição. Tá. Mas de manhã... Toma chá. Chá. Toma muito chá. Lá toma muito chá. É muito gostoso. É gostoso? É muito gostoso. Você gostou mesmo? Eu gostei também, tá bom? Tá vendo, gente? Minha cultura não é só guerra, não. Para com isso. O que está apimentado aqui? O queijo ou o pão? É o queijo. É o queijo. Você consegue ver até a sementinha da apimenta. Isso aqui é o quê? Esse é o polenguinho. Eu acho que nem sei se vale a pena se experimentar, mas esse é o polenguinho. Eu vou experimentar, eu vou experimentar. Vai experimentar? É, eu vou bater na quinta-féria. Aí a gente cancela aí. Quinta-féria. Eu pensei que você quer um doce, cara. É gostoso, cara. Ó, se quiserem mostrar lá depois, tudo escrito em árabe aqui, o bagulho é importado mesmo. Não, eu já acredito. Você que trouxe? Você trouxe água para ele despadecer a comida? É isso mesmo? Ele pede... Você não viu ele pede? Ele deu várias vezes, cara. Ele traz a água aí, cara. É caneca com poissonário. A gente come separado ou come junto? Não, não. É que normalmente você come algum desses itens aqui, entendeu? Eu trouxe vários para vocês experimentarem e entrarem mais na cultura, entendeu? O café da manhã, na verdade, seria, por exemplo, só o pão aqui com o queijo. Tá, entendi. Ah, ok. Mas assim, o mais famoso do café da manhã realmente é o záter, que são essas ervas finas aqui. Ah, nesse pãozinho aqui, essa mini pitinha aqui. É o mais famoso. Esse é o mais famoso, é o mais comum assim para eles. Legal. Então, assim, o cara no Líbano, o cara na Arábia, ele já sai comendo isso aqui logo de manhã. É isso. Tem de queijo, tem de záter, tem de... Tem vários. E qual que é o seu favorito? Eu gosto de queijo. De queijo. O pão com queijo. Não, não, eu gosto do maná-exe, que é isso aqui. Ah, tá. Com queijo. Você não está prestando atenção, cara. Peço perdão. A pizza é um brabo. Maná-exe. Maná-exe. Maná-exe é uma opção de café da manhã e o pão com queijo e pimenta é outra opção. Tá, entendi. Ok. Bom, vamos passar para o almoço. Que nota que vocês dão para esse... 10! Pô, alguma pergunta? Cara, eu gostei muito. 10 também, cara. É isso. Aprovável. Não é mais pimenta, é isso. Eu gostei mesmo, é bom demais. Perfeito. Vamos passar para o almoço. E galera, estamos de volta aqui na hora do almoço. E a gente tem o menu completo aqui. Baleia, mostra na câmera aí para a galera ver o que a gente tem. Eu não sei o que é, a Budi tem que falar. O que é isso aqui, a Budi? Bom, nós temos aqui... É um kibikru. Não, aqui. O que é isso? Você não sabe o que é pepino. Isso aí não tem no Brasil. Não sei. O que é isso aqui? Calma, calma. Tem que seguir as regras do... Ah, perdão. O que é isso aqui? Tomate. Ok. O que é isso aqui? Hamara. É uma pasta de pimenta. De pimentão com nozes. Pimentão com nozes. É tipo, sabe o homus? Sim. É igual o homus, só com pimenta. Isso aqui é o quê? Coalhara seca, a base de leite. Isso aqui. Kibikru. Cru. Carne crua de boi. Mataram o boi e tacaram ele no teu prato. É isso aí. Japão, sushi. É isso aí. Exatamente. Mas tem um porquê de eles não cozinhar a carne ou é só preguiça mesmo? O que é isso, cara? O que é isso? É gratuito assim, cara. Viu lá, não espero eu ir embora quando eu terminar o vídeo. Brincadeira, gente. Piada. Qual que é o costume de comer a carne crua? Cara, na verdade eu não sei por que eles comem carne crua, mas é a cultura e é um dos pratos que mais saem realmente. E isso aqui é pão. É o pão. Porque a maioria das coisas, vocês percebem já, né? Sim. Vai pão. Tem muito pão. Acompanha bastante pão. Mas é tipo, bota o pão. E a maioria das coisas é com mão também, entendeu? O pessoal come mais... Tira o garfo da mão, maluco. Tira o garfo da mão. Eu uso o pão como garfo. É, como que eu faço? Usa o pão como garfo pra pegar as coisas. Com a tua mão. Entendeu? Você sente o gosto, a vontade. Você pega na comida, entendeu? Pega aqui e bota aqui. Vai gentil. Você vai pegar o pão, corta o pão aí. E você diria que esse aqui é um almoço típico de um... Muito típico. Isso é muito típico, velho. Tá. Ok. Aí, e agora? A gente pega o pão. Calma, não é pra tanto. Pega só um pedacinho. Um pedacinho aí, ó. Pra degustar. Aí tá bom. Aqui tá bom. Ó, gente. Agora você pode abrir, se você quiser menos pão. Ele abre mais ainda? É, aí você abre. Abre no meio aqui. Ah, eu não sabia que tinha isso. Aí. Aí. Ok, agora. Certo. Não, não, pode... Não, não pega comigo, corona. Não, não, tira, tira, arranca. Aí, pronto, agora. Pega só um. Pega só um, cara. Ah, desculpa. Tá difícil demais, velho. É difícil, cara. Pronto, agora o que você vai fazer? É um jogo isso aqui. Você vai pegar o kibe. Tá. Um pouquinho. Não, não. Com o pão. Pega com vontade aqui o pedaço. Mas não é porco também, né? Pega aí. Tá. Mais kibe, né? Mais kibe. Mais kibe. Vai lá, vai seguindo. Vai no azeite. Xuxa no azeite. Xuxada, xuxada. Aí, no azeite. Aí. Tá. Agora, você pode colocar um pepino em cima, um tomate, entendeu? Vou colocar um tomatinho aqui. Vou colocar um tomate. Vou colocar um tomatinho aqui. Coloquei um tomatinho aqui. Aí. Tá. Agora. Passa na coalhada ou não? Se quiser, sim. Muita gente passa na coalhada. Passa na coalhada. O que você recomenda? Eu passaria. Passa no prato, passa na coalhada. Vou passar um negócio de pimenta também. Pode? Pode passar. E passa nesse outro aqui também. Isso, manda embora. É tipo um tartar de carne, entendeu? É muito bom, cara. É bom, não é bom? Não tem que pôr outra produção, como tudo. Não sei se vai pegar. Tá. Tem que tomar cuidado com isso, cara. É que eu fui pra lá e estavam falando de mim. Falou, quem é esses loucos que comem carne e cana? A gente pede um Habibs pra você depois, se tem algum problema. Que Habibs? O quê? Eles não podem falar, mas eu tô aqui com o que é, teoricamente, o suco mais vendido do Líbano. Explica que ele também é da Bang, senão vamos lá. É, não, o Morrison Bang aqui e, enfim, o que eu queria dizer pra vocês é que ele tem um formato aqui, no mínimo, muito peculiar. É um triângulo o negócio, é uma pirâmide. Eu vou falar pra você, é um suco muito doce, mas assim, ele é muito vendido lá, tem de morango, tem de abacão. É o que dizem, né? Porque você não quer experimentar, você só bebe Bang. Ah, eu esqueci disso, na verdade eu li sobre isso, estava escrito. Então, ele é muito doce. Muito doce. Cara, isso aqui tá muito bom, eu tô comendo adoidado aqui. Bom, tá bom demais, cara. Não parece que essa carne é crua, ela é muito bem, tá vendo? Não é, tá vendo? É, o pessoal, é que às vezes a pessoa tem preconceito, mas, mano, é bom. Se você não falasse, eu não ia nem desconfiar. Ô, Abulho, vou te falar, cara, esse é um dos melhores suquinhos que eu já tomei na minha vida, cara, de caixinha assim. É muito bom. Sem maldade, galera. Pelo amor de Deus, cara. É muito, muito, muito bom. Aí, ó. Muito bom. E é muito difícil de achar no Brasil isso aqui. Muito difícil de achar no Brasil. Olha, de verdade, cara, vai ser difícil, ainda bem que você me falou isso. Não, eu vou comprar caixas pra você lá, a gente fica tranquilo. Valeu, eu agradeço, porque é muito bom mesmo. É isso? Hã? Você não, né? As pessoas importam. Não, tem um empório lá na região, que é tipo uma colônia árabe em São Paulo. Muito bom, né? Aí, lá, tem essas coisas que... Tipo a liberdade. Isso. Tipo a liberdade, exato. Cara, tudo muito bom. E depois daqui é o quê? É sobremesa? Ou é jantar? Jantar, calma. Sobremesa não chegou ainda. Ah, não chegou. Não chegou ainda. Vai chegar o lanche mais famoso do Líbano, que é tipo um hambúrguer pra eles. Esfirra de frango. Eu tenho uma coisa pra falar aqui, velho. Era brincadeira. Eu tenho uma coisa. Esfirra no Líbano não é que nem aqui no Brasil. Não se almoça esfirra, não se janta esfirra. Não existe isso lá, entendeu? Então isso é uma coisa que o brasileiro pegou e começou a fazer. Não existe esfirra lá. Não existe esfirra. Não existe? Tipo, existe... A Bíblia meteu louco. Os caras Bíblia meteu louco. Então jantar? Jantar? Agora vamos pro jantar. Vambora. Estamos de volta agora com o jantar árabe. Abud, explique-nos o que temos aqui. Bom, a gente trouxe dois kebabs. Esse, o kebab. Ou shawarma. Na verdade, existe uma diferença entre kebab e shawarma. Qual que é a diferença? Porque kebab é famoso na Turquia. Ele é assado, é igual churrasco. Tá. O shawarma é feito no espeto. Mas o churrasco grego... Não tem nada a ver com churrasco grego, mas sabe churrasco grego? Que fica pegando fumaça de ônibus ali na rua. E aí depois a galera... Aqui em São Paulo é? É, é isso. Não, mas é um espetão. É um espetão. No Líbano é no espeto, que é o shawarma. Na Turquia é kebab, que é assado. Então esse é o lanche mais famoso do Líbano. É um lanche ou é um jantar? É um lanche que normalmente eles comem na janta, entendeu? E do que é feito isso aqui? Isso aqui é um pão sírio. Pão sírio. Que é o pão árabe. Aquele pão que eu estava comendo antes? Isso. Isso aqui é algum desrespeito se eu abrir aqui para mostrar? Não, não, não. Sei lá, né? Não, fica à vontade. Tem batata aqui, carne. Não, é batata e frango. É sobrecoxa e o peito de frango. Os dois misturados, porque a sobrecoxa tem a gordura. Ok. O peito tem menos gordura. Com batata. Isso, com batata e picles para dar um pouco de acidez também. Queijo tem alguma coisa aqui? Não. Não, não. Sem queijo. É só batata, frango e o pico. E com creme de alho também, que é tipo uma maionese. Isso aqui. Isso é uma coalhada fresca. A mesma do café da manhã? Não, aquela é seca. Aquela é seca. Tá. Essa é a fresca, que sai da coalhada seca. Ok, entendi. Entendeu? E como se fosse um soro, alguma coisa assim. Exatamente isso. E como que eu pego? Eu pego e derramo aqui? Não, não, não. Aí você bebe como se fosse uma bebida normal, uma água. Sério? É. Experimenta aí. Agora ou... É uma bebida. Você não está me trolando? Não. Você não vai gostar. Pouca gente gosta. É leite. Bola de leite. Parece um iogurte natural. Exatamente. Exatamente isso. É um iogurte natural. É um iogurte, velho. É iogurte. Então isso não vai junto com a minha sonora. Não, não, não. Só para beber. Então posso... Podemos degustar aqui o quebabe. Gente, lembrando que restaurante Nur, o melhor restaurante do Brasil, é o mais bem avaliado mesmo. Tem tudo isso. Não tem para ninguém. Muito gostoso. Claro, isso é muito bom. O Baliano, acho que eles... Dá boa. Não é para o frango do saco, não. Mas é o melhor vídeo de degustação que eu já fiz aqui no canal, cara. Aí, está melhor, Baliano. Aqui, isso você tem que falar, entendeu? É real. Eu estava degustando ainda, mas eu ia falar exatamente isso. Não, mas é verdade mesmo, Abud. Sem maldade. Isso aqui é muito bom. Você sabe que a gente está criando um ranking. Porque no vídeo do Japão, a gente falou que era o melhor até então. Agora, no livro, eu já ganhei o do Japão. Não, esse está melhor. Está melhor que o do Japão. Está melhor que o do Japão. Estamos no primeiro lugar. Vamos ver se alguém vai passar, não. Isso. Mas é difícil, viu, irmão? Sem maldade. Muito bom. É muito gostoso. Nossa, está cheiroso mesmo. Vamos fingir que a produção não vai devorar tudo no próximo corte. Cara, muito bom. Gente, queria agradecer a oportunidade também. Fico feliz de mostrar um pouco mais da minha cultura. Às vezes as pessoas não conhecem, então é bem legal que vocês estejam gostando. E mostrando o lado bom também da minha cultura, né? Toda cultura tem o lado ruim e o lado bom. É isso. Cara, isso aqui não é o lado bom. Isso aqui é um lado excelente, mano. Não tem nenhum lado ruim. De verdade mesmo. Isso aqui está demais. A verdade é que eu já comi no restaurante de Abudio umas duas vezes. Achei sensacional. Então eu já sabia que a comida era boa. Não é, isso é verdade mesmo. Só queria mostrar para o pessoal de casa. E trazer também o Abudio como convidado aqui para trazer um pouquinho mais de imersão. E ainda tem a sobremesa, né? Tem sobremesa ainda? Ah, não acabou. Não acabou ainda? Tem a sobremesa. Então vamos para a sobremesa. Bom, pessoal, então estamos aqui na hora da sobremesa. Árabe. Que gostoso. Tem uma boa variedade de doces aqui. E para mim, assim, característico, vendo assim, eles são todos uma massa folheada. Exato, tudo com massa folheada. Tem outros tipos de doces que eu trouxe, a mais comum do Líbano, que é o baleua. Baleua. Baleua é isso aqui. Todos são baleuas. Todos são baleuas diferentes. Exatamente. Baleua é um grupo de doces. Tá. Ok. Do que é feito esse aqui? Esse aqui é a massa folhada com nozes. Ok. Com nozes eles colocam um açúcar em cima, né? Um caldo de açúcar. Tá. Vamos lá. Cara, me segura. Fale? É, quero, mano. Cara, ele lembra muito um sequilho doce? Não. Não. Não lembra, cara. Não lembra. Eu não sei do que eu estou falando. Eu não sei o que. Para mim, ele não lembra. Para mim, não lembra. Para mim, não lembra. Sabe por que ele não lembra? Porque o sequilho é muito mais seco, cara. Tem sequilho no caldo de gel também. Mas aqui não. Aqui ele tem essa noz aqui no meio, que dá um gosto bem diferente, cara. Minha opinião. Ah, não. Tudo bem. Minha opinião. Eu achei que a minha opinião estava errada. Não, não. Eu não concordo. Tô brincando. Eu não concordo. Diga o que é esse aqui, Abud. Esse triângulozinho aqui. Esse é nozes. Esse é pistache. Esse aqui é o quê? Esse é nozes. Esse é igual ao que eu estou comendo. Então é igual ao outro. É igual ao outro. Só que é outro formato. Outro formato. Ah, eu pensei que era outro doce. Então eu preciso comer esse também? Eu posso provar outro. E esse é de pistache. O que é pistache? Eu nunca comi pistache na minha vida. É uma noz. É uma noz? Peraí, você nunca comeu pistache. Não, eu já ouvi falar, tipo, sorvete de pistache, que era uma fruta, não é? Não. Não, é uma noz. Nossa. Você nunca viu uma que abre assim, verdinha? Não. É isso aí que você vai comer agora. É uma noz. É gostoso. Não podia fazer isso? Podia, podia. Manda bala, manda bala. Experimenta, degusta aí. Sente os aromas, as nuances do doce. Sabe o que parece aqui, Abud? Sabe o que parece aqui, Abud? Você é químio? Não. Cara, eu tinha um preconceito com o nome pistache, me parecia algo que tinha um sabor ruim. Estava enganado a vida inteira. Não, é muito bom, cara. E é super caro. Aqui no Brasil é caríssimo. Caríssimo mesmo, é verdade. É caro, irmão. O químio é coisa de 150 reais, não é? Ele é originário do Líbano, da região ali? Lá é muito barato. Eu não sei se é originário de lá, mas eu sei que lá é muito barato. Mas ele tem plantação, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Aqui no Brasil não tem, praticamente. A maioria é importado. É importado. É por isso que é caro. Fui comer o doce, botei todo na boca, desculpa, cara. Assim como se eu tivesse comido um negócio de pimenta desse. Não, não. Que isso, que isso. Cara, na boa, esses dois aqui, eles são... Não tem nada a ver com chocolate, né? É bom deixar claro isso, tipo... Vou fazer uma pergunta, assim. Aqui no Brasil, você adapta esse tipo de receita pra alguma coisa mais brasileira? Tipo, sei lá, coloca uma bola de sorvete, alguma coisa assim? Não, é assim mesmo. Pelo menos no meu restaurante, não. Lá é chufa tradicional. Espera, qual é o mesmo homem do seu restaurante? Nur. Aonde que ele fica? Em Rua dos Pinheiros. Qual o número? 1277. É isso aí. Mas no seu restaurante, não. Quem for no restaurante do Abud vai ter a experiência real de você estar comendo. Mesma comida, além de que, se ele for no restaurante do Abud, ele vai ver o Abud. Mas o Abud trabalha lá. O Abud trabalha lá. Vocês vão ver o famoso. É, então, se vocês chegarem lá e falarem... Nossa, obrigado, eu gosto de vocês, eu gosto de vocês, viu? Cara, é o mínimo que a gente pode fazer depois de comer essas maravilhosas barilhas. Árabes. Pô, eu gostei de gravar esse tipo de vídeo. Não, vocês não querem um sócio, não? Bom, Bariam, qual a sua consideração final sobre a nossa degustação árabe? Árabe de hoje. Me surpreendi muito com os doces. Não achei que seria tão saboroso. A parte da comida eu já conhecia. Nota 10. Sensacional. Vai... Se eu viajasse para o Lima, eu não comeria muito bem, tranquilamente. Tranquilamente. Tá no topo, cara. Tá no topo. Melhor que a gente experimentou aqui. Nota 10 também. E, de verdade, melhor. Abud, não é puxando o saco. Porque é uma coisa que a gente preza muito aqui. É pela nossa sinceridade. Valeu. Então, de verdade, cara. Muito bom. E fica aqui o convite para vocês conhecerem lá o restaurante do Abud. Certeza que vocês não vão se arrepender. Enfim, Abud. Suas considerações finais aí sobre a sua participação nesse canal épico. O canal da família brasileira. Não, não. Eu assisto o canal porque eu acho super da hora, assim, velho. É um modelo muito da hora. Eu gostei do miojo. Qual o vídeo? O do Listerino que você come. Esse vídeo foi bom, né? Tá vendo? Eu tô brincando. Eu estudo as coisas. Eu mostrei a câmera do vídeo para ele em 3 minutos. Ele não assistiu nada. Você não pode provar. Você quer ver o que eu vi? Tem um vídeo que você tenta cheirar a cor, meu irmão. Como que ele não viu o bagulho? Me fala. Esse vídeo é bravo. Esse é verdade. Eu sou amigo aqui, além de parceiro de tudo, entendeu? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Abud, pela participação. Valeu, obrigado. Lembrando que temos vídeos todos os dias, ao meio-dia. Siga-nos nas redes sociais. Siga o Abud no Instagram e o Instagram do restaurante dele, que está aparecendo aqui embaixo. E até amanhã. É isso aí. Tchau. Obrigado, gente.